O São Paulo Boat Show também é lugar para você encontrar muitas curiosidades. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa matéria de agora. Vamos comigo? O Janu vai explicar para nós agora a função desse equipamento aqui, que realmente é bem curioso. Manda para nós, Janu. Bom, vamos lá. Esse é um equipamento ultrassônico. Você sabe que não é nenhuma novidade. Isso daqui é usado há muitos e muitos anos. O pessoal, durante a guerra, via o navio voltando para o porto. O pessoal ficava na murada ali dos portos. E aí viam que na área ali onde tem o sonar, não tinha craca. Em todo o resto do casco tinha craca. Viam lá uma bola assim, limpa. E aí começaram a identificar isso e falaram, poxa, tem alguma relação entre algum sistema ultrassônico e incrustações. E aí isso foi desenvolvendo ao longo dos anos. E a gente trouxe o Sonic Shield para o Brasil. Um lançamento aqui na feira. Embora não seja uma tecnologia nova, ela é pouquíssimo utilizada aqui ainda. Mas grandes estaleiros, em especial na área de óleo e gás, a gente já tem usado com bastante frequência. Isso daqui funciona não só para o casco, tá? Mas imagine aqui nos grandes navios, você tem aquela caixa de mar, em alguns o trocador de calor. E aquilo é um ambiente propício para a incrustação. E com esse produto que fica dentro do casco, fica na parte seca do... Instala ele dentro do casco. Dentro do casco, ou seja, você não precisa nem tirar o barco da água para instalar isso daqui. Você coloca por dentro, pode ser fibra, pode ser alumínio, qualquer tipo de metal, basicamente. Só não pode ser madeira, porque a madeira segura a vibração. Você coloca isso e imediatamente você já tem os efeitos e o resultado. Porque ele funciona não para matar a craca. Como eu te falei, eu não tenho trabalho com nada que mate ou agride o meio ambiente. Ele faz apenas com que a larva da craca, enquanto ela ainda não é um crustáceo efetivamente, ela não queira se depositar naquela área. Não tem interesse. Não tem interesse. Imagina, ela precisa de um ambiente escurinho, quentinho, ali, bem tranquilo. E aí você põe um negócio desse aqui, que é ultrassônico, vai de 12 a 48 kHz, a frequência. A gente não ouve, não afeta as baleias, não afeta os golfinhos, as tartarugas, migração de nada. Mas para a craca vira uma rave. E aí ela quer ali parar, criar família, mas na rave não vai rolar. Ai, perfeitamente. Então, mas quantos metros quadrados, mais ou menos, um equipamento desse consegue... Eu não sei se calcula em metros quadrados, distância e tal? Sim, sim, perfeito. A pergunta é excelente. É o diâmetro, né? São 10 metros cúbicos, 10 metros de diâmetro ali da área onde ele é instalado. Então, por exemplo, uma embarcação até a 40 pés ali, vai usar dois pods desse. Um mais perto da popa e um mais perto da proa, é suficiente. Duas? Por uma 40 pés? Por uma 40 pés. Duas só. E é vendido, por exemplo, por peça dessas? Uma peça ou é conjunto? É, a gente vende como um kit, né? Vem uma central, né? Que você carrega no 12 volts, 24, 48, enfim, depende do tipo da embarcação. E vem dois pods já. Então, um kit já é suficiente para uma embarcação até de 40 pés. Que legal. Mas ainda dentro da JRG aqui, a gente tem outra curiosidade também. E já vamos aproveitar aqui. Vamos aproveitar que estamos gravando, aproveitar que o Janu está com um tempinho aqui para nos dar atenção. Explica para nós o que a gente tem aqui, Janu. Bom, você sabe que a gente trabalha com o PropSpeed há muitos anos, né? E toda feira que a gente fazia com o PropSpeed, o pessoal, pô, não dá para aplicar o PropSpeed no casco, e o PropSpeed de casco, o PropSpeed de casco, o PropSpeed... Enfim, eu, anos e anos e anos e anos, eu procurei algum tipo de produto para trazer ao Brasil para ser complementar ao PropSpeed. Eu testei muita coisa, de verdade, eu testei bastante coisa e não encontrei. Há dois anos atrás eu encontrei esse produto nos Estados Unidos e comecei a fazer teste lá e trouxe para cá. Fiz teste no meu barco, teste em alguns barcos de alguns amigos, porque, enfim, a gente precisa zelar pelo nosso nome. Eu não poderia colocar um produto no mercado e correr o risco de queimar os outros produtos que a gente representa. Perfeito. Então, assim, foi testado ostensivamente, né? Para a gente ter certeza de que o produto funcionaria. Bom, vamos lá. O produto, ele, basicamente, é um epóxi com silicone, tá? Ele vai na parte externa do casco, aí sim você precisa tirar ele da água, tá? Aqui já está aplicado no produto, tá vendo? Aqui com a base branca, aqui, né? Ele é transparente, então a coloração do casco não influencia. Então, se você quer manter o seu casco branquinho, original de fábrica, inclusive, você não precisa lixar para aplicar ele no gel, esse daqui é o produto ideal. Então, imagina, muita gente não quer aplicar aquela tinta preta. Ah, vou passar 15 dias, 20 dias na água, ou, ah, não, o meu barco é de vaga molhada. Só que ele não quer aplicar uma tinta venenosa, uma tinta colorida no casco, que tira a originalidade do casco. Qualquer sistema de pintura, você vai ter que lixar para criar a base e depois vir com o sistema de pintura. E aquilo precisa de uma manutenção, enfim. Você já tirou a originalidade do casco. Com esse produto, vamos pegar lá, acessa, que normalmente é aquele barquinho bonitinho, branquinho ali. E pode aplicar na fábrica, coloca esse material, ele tem a eficiência de até três anos. Então, ele vai ficar ali por pelo menos três anos. E você mantém o casco original, melhora a eficiência do barco. Isso daqui, em comparação ao gel, ele te dá um ganho ainda de até 15%, dependendo do tipo de deslocamento, de motorização, o tipo de casco. Até com 15% de ganho. Então, a gente fala 15% é até 15%. No caso, por exemplo, de um grande amigo nosso, o Zarpei, lá do Guarujá, ele tem uma Zimuth 60, ele conseguiu mais ou menos 12% de diferença. E o casco dele era no gel. E a gente aplicou o produto, tem relatos dele aí, ele está maravilhado com o produto. E a gente tem vários outros, né? Já foi testado, é uma coisa que realmente... Já está no mercado, a praticagem de Santos, por exemplo, já utiliza, já tem mais de um barco. Enfim, então, é algo que vem... Assim como o próprio Speed há 12 anos atrás, é difícil de quebrar a barreira, mudar a cultura. Mas é um produto que não tem biocida, né? É um produto que não agride o meio ambiente de maneira nenhuma. Ele melhora, na verdade, a eficiência. Ou seja, você consome menos combustível, emite menos CO2. Então, você, na verdade, está ajudando o meio ambiente. Melhora a qualidade, a saúde do seu barco, porque ele bloqueia ali, é uma camada, um epóxico, um silicone, é uma barreira para o gel. Então, você protege. O casco nunca mais vai ficar amarelo, daquele jeito que a gente está acostumado de barcar. É sério mesmo? Sério mesmo, porque tem essa barreira, não vai ficar amarelo. Mas já não precisa usar o sal azedo, já não danifica o casco? Nada. E outro, o produto é tão resistente que mesmo que você deixou na água, não fez nenhum tipo de limpeza, a craca aderiu ali, você pode raspar, porque ele é bem duro, você pode tirar na espátula. Mas se você tirou ele da água por algum motivo, se você colocar aqueles ácidos, né? Aquele on-off, aquela coisa, você tira até a craca, ele não agride o epóxico. Mas normalmente com uma VAP você remove tudo. Mais uma curiosidade para vocês aqui na CN. Olha o que a Rosângela vai explicar para nós. Explica para nós, Rosângela, o que é isso aqui? Você apertou metal, ela vai aquecer. Ela dura cinco anos de vida, um ano de garantia. Cara, isso aqui está ficando quente. E quando a gente fala quente, é muito quente, tá? 52 graus. Ó, 52 graus. 52 graus. Está aquecendo na minha mão aqui, ó. Está ficando quente. Para que que ela serve? Dores e relaxamento muscular. Cervical, coluna, perna, cólica de mulher. Depois de 30 minutos, ela vai perder o calor. Você vai ferver ela cinco minutos, ela volta líquida, você perde, aquece de novo. Olha que interessante. Eu sei porque eu tenho mulheres em casa, né? E elas têm problema com cólica, então, ó. Vou colar. Para dores e relaxamento também. Interessante, hein? Bem curioso mesmo. E mais uma curiosidade para você, que agora o Luciano vai apresentar para nós, que é lançamento aqui no São Paulo Boat Show. Luciano, explica para nós o que a gente tem aqui, diante dos nossos olhos. Um brinquedinho chamado Jet Surf Ski. É uma prancha de surf motorizada que tem um guidãozinho. Você tirando o guidãozinho, ela vira prancha. Com o guidãozinho, é um jet ski. É o jet ski mais leve do mundo. E ele é movido? E ele é movido? Esse é a gasolina. Tem elétrico também. Capacidade de combustível? Três litros, vai te dar uma autonomia de uma hora, mais ou menos. 64 km por hora. Motor com a tempos? Motor dois tempos com injeção eletrônica. Olha só que interessante. Então, com três litros de gasolina, você tem uma hora de autonomia. Motor dois tempos. Mistura gasolina já junto, direto no... Exatamente, mistura no tanque, bateria, ele tem bateria também, partida elétrica, bomba de porão. Enfim, é um brinquedo todo em fibra de carbono. Muito fácil, prático de carregar em qualquer carro, não precisa de carretinha, leva pra casa, despacha no avião. Olha só, interessantíssimo. Tá aí, ó, mais um brinquedo pra você aproveitar os mares aqui do nosso Brasil maravilhoso. E a outra curiosidade, a gente vai ver aqui na Capaze. Olha que legal isso aqui, ó. Que o nosso amigo Jean, meu xará, vai explicar pra nós como é que funciona. Esse daqui é o... opa, pegamos um aqui que tava... Não prendendo direito. Tava aberto, tava aberto. Tava aberto. Esse aqui é o Capfloat, o lançamento da Capaze. Você abre ele, basicamente, muito simples o uso dele. Você abre ele aqui, aí você coloca como se fosse uma cadeirinha. Aí você senta ali na água, ele vai auxiliar na flutuabilidade, pode tomar um drinkzinho, fica ali bem tranquilo, relaxando na água. Que legal. Qual a capacidade de peso? Ah, uma pessoa ali no peso por volta de 80, 90 quilos, ele vai auxiliar na flutuabilidade, né? Consegue ficar tranquilamente em cima desse aparelho aqui. Ele tem regulagens também, né? Você pode regular o tamanho e tal. Você pode colocar aqui na furação menor, aí você diminui o tamanho da cadeirinha pra uma criança, né? Pra ele não ficar passando ali no meio também. Super tranquilo, fácil de colocar. Esse daqui, por exemplo, eu posso soltar ele, tirar aqui, já regulável de baixo. Depois você pode voltar aqui, caso um adulto vá usar. Muito simples de usar. E essa foi apenas algumas curiosidades que você encontra aqui no São Paulo Boat Show 2024. Mas fique tranquilo. Amanhã, no programa de amanhã, tem muito mais pra você. Até lá. Tchau. Tchau.